Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato, dá joinha, essas coisas. Eu não fico pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos falar aqui do que você pode fazer com o cartão RMC. Cartão RMC, quem tem cartão RMC, coloca aqui no chat. Eu tenho, eu tenho porque fez, tá? Pegou o dinheiro, usou como saque, ou usa o cartão RMC para fazer compra. Quem usa para fazer compra, põe assim, compra. Tenho compra. E quem usa para, usou para pegar o saque, põe o tenho saque. Já pegou o dinheiro, entendeu? Eu quero entender aqui, porque eu vou dar uma dica preciosa para vocês. Tem pouca gente agora aqui, mas esse vídeo vai ficar em pílulas gravado. Você joga para cima e ajuda os seus amigos que estiverem na mesma situação e que puderem fazer o que eu vou falar aqui. Essa semana a gente bateu o recorde, tá? De gente que a gente fez isso. E graças a Deus todo mundo satisfeito. Colocar a Paulinha aqui. Estamos ferrados, se for depender dessa canetada. Pois é, Paulinha. Enquanto vocês respondem aí, o que vocês têm? Saque, compra lá. O Gerson Lopes, eu tenho saque, já usou o dinheiro. Usei para saque a Mara Lúcia também. Eu tinha desde 2015. Tinha e quitou, Mara? Ou ainda tem? Eu quero saber lá no extrato do meu INSS, lá, margem RMC. Tá zerado? Se tiver zerado, é com você que eu estou falando. Tá zerado a RMC e a margem tem? É com você que eu estou falando. A dica vai servir que nem uma luva, tá? Então chama a turma aí. Luciné, eu tenho saque. Usou o saque, usou o dinheiro. Mas nunca termina e quitei, graças a Deus. Ótimo. A Mara já entendeu. Eu tenho, mas só peguei uma vez. Bom dinheiro. Dinheiro é bom, tá? Tenho desde 2019. Legal, Gerson. Gerson, você usa para... Você pegou o saque, ok. Então vamos lá. Eu vou fazer depois um vídeo lá no nosso estúdio novo da Lousa. O RMC não é a margem. Não é margem consignada, tá? Para quem que é bom a liberação do RMC? Para quem tem nove linhas, para quem não tem mais margem, não tem mais de onde pegar o dinheiro, está passando um perrengue, quer quitar alguma linha, tem lá o RMC, dá para fazer uma jogada, pega o RMC, quita uma linha, a margem da linha vai voltar para lá, usa a margem e quita o RMC. É um pouco confuso, sem a lousa, eu sei. Mas eu vou falar para você e você vai entender. Se você está aí com o seu INSS agora, o meu INSS, que é o aplicativo, você entra lá no seu extrato de empréstimo e olha. Se estiver lá no RMC, sem margem, e estiver lá no margem de empréstimo, estiver com margem, normalmente é no meio que fica, você vai ver quanto que é a quitação do seu cartão. Normalmente a conta é a seguinte. Deixa eu ver se eu acho uma calculadora fácil aqui, que eu vim desprevenido, devia ter pego a calculadora, né, seu orelhudo? Mas, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês entenderem como que é feita a conta do RMC. Vai ter calculadora aqui, rapaz? Bom, vou fazer no meu celular, acho que vai dar certo. Chegando mais gente aí, bom, peraí. Peraí, vamos lá. O RMC funciona assim, vamos supor que você tenha lá um RMC de R$80, você multiplica ele por R$25, ele vai te liberar R$2.000, certo? E vai ficar te descontando R$80 todo mês, tá? Então, R$80 de RMC, parcela, te libera R$2.000 de saque e você paga R$80 todo mês, ok? Olha que interessante. Se você tem lá um desconto de R$80, vem descontado, pô, estou fazendo sem lei, hein, Tati? Tati, Tatiana e Martins, vem descontado R$80 todo mês do meu extrato. Então, vamos lá. Quanto que você precisa ter para quitar esse cartão RMC, Tati? E vou falar para todos, ó, está passando aqui embaixo do telefone da Showcred, tá? Se você tem esse problema, já pode chamar no WhatsApp, que as meninas estão preparadas para entender isso, estão fazendo a rodo lá e resolvendo, deixando todo mundo com sorriso de canto a canto da boca. Você vai fazer o seguinte, se você tem, pá, R$2.000, né? Pegou R$2.000 no RMC, então vamos lá. R$2.000, você precisa ter quanto de margem para quitar? Você não está entendendo nada, eu vou explicar. R$54.000. Então, se você está lá, Tati, está descontando R$80,00 por mês do seu RMC, e você tem uma margem de R$54,00, você consegue quitar esse RMC. E aí, de cara, você já está economizando R$26,00, não é isso? R$26,00 de economia menção. Tiago, por que isso? Por que o RMC desconta mais e libera menos que o empréstimo normal? Muito simples. O RMC, eu vou dar outro exemplo, tá bom? Vamos supor que seja R$50,00 que vende. Tem uns RMC pesados, tá? Essa conta é mais legal. R$150,00, então, desconta do RMC seu. Vezes R$25,00, você pegou R$3.750,00, tá bom? Pegou R$3.750,00. Quanto você precisa para quitar? Está descontando quanto que eu falei aqui? R$150,00 por mês, tá? R$3.750,00. Quanto que eu preciso, Tiago, para quitar? R$3.750,00 vezes 0.0... R$3.750,00 vezes 0.0... Opa, apaga tudo. R$3.750,00 vezes 0.027. R$150,00, gente. Se você tem R$150,00 de desconto de RMC e tem R$101,00 de margem, você quita seu RMC. Já vai economizar R$50,00 por mês. Tá entendendo isso? Se você não está entendendo, se a live está rápida, você volta lá no começo e assiste de novo. Ah, é muito simples. E aí eu vou te explicar. A margem, essa margem que eu estou falando, quando tem lá do meio do extrato, eu vou trazer um extrato aqui também, hoje eu vim desprevenido. Não ia usar esse tema hoje. Mas é muito importante, não pode deixar passar, porque vocês estão perdendo dinheiro todo mês. O RMC não é que nem um empréstimo, que você vê lá, parcela 1, 2, 3, tal, até 84, acabou. O RMC não acaba. Tá bom? Ah, é roubo? Não, não é roubo. O RMC não é um empréstimo. O RMC é um uso de limite. Essa é a palavra. Então é como se você, que nem eu, tem um cartão de crédito, e o meu limite é R$50,00. Aí eu vou lá e pego esses R$50,00 de uma vez. Pum! E todo mês eu vou pagando um mínimo. Um mínimo, um mínimo, um mínimo, um mínimo. Quando vai quitar? Nunca! Por quê? O rotativo vai me comer. Vai ficar... Tem um caso de uma cliente que ela não quis fazer isso, e agora está passando perrengue, porque ela pegou R$4,000 no cartão, e já virou R$6,00. Já virou R$6,00. Então, porque todo mês paga um pouquinho. Paga um pouquinho, paga um pouquinho. Então, o RMC, se você tem margem, e está usando o RMC, você está comendo bola. O vendedor que fez isso para você não é um bom amigo. Então, venha para a Showcred, chama as meninas, elas vão resolver. Elas estão em campanha desse tipo de problema essa semana. Chama lá a Tati, a Elane, a Adriana, elas vão resolver para você. Está bom? Está em campanha de desendividamento. Então, o foco é tirar a dívida das suas costas. Quita o quanto antes, se você tem a margem. Ah, Tiago, eu não tenho a margem. Não tem a margem? Então, você vai fazer o seguinte. Você pode antecipar parcelas do RMC. Juntou um dinheirinho, veio o décimo terceiro agora. Olha aí a oportunidade que você tinha de dar uma matada lá. Apaga um pouco o incêndio do RMC na sua vida. Olha o Gerson aqui. R$290 por mês, gente. Gerson, você tem margem, cara? Me responde aí. R$290 de RMC. R$290 vezes R$25,00. Proporcionou R$7,250 na conta, certo? Quanto você precisa? A margem da Tati está zerada. Então, não dá para fazer isso agora, tá, Tati? Assim que surgir margem, você me chama. Me chama não, porque eu não vou conseguir te atender, porque não dá para fazer tudo. Eu tenho que orientar, né? Chama no WhatsApp aqui. As meninas vão resolver para você. Tem que ter a margem. Para R$80,00, quanto que eu falei para você aí? Você memorizou? Não faça a conta de novo. Acho que foi R$50,00, né? R$54,00, acho, né? Ia economizar R$26,00. Então, vamos lá. O caso do Gerson aqui, ó. R$7.250,00 precisa de... R$195,00, Gerson. Se você tem R$195,00 de margem, chama aí no WhatsApp. As meninas já fazem isso aqui para você. Resolve na hora, tá? Você vai ligar no cartão que você tem, seja BMG, seja PAN. E mais, você vai ligar e vai pedir para tirar o seguro prestamista. Porque 90% dos cartões RMC tem o seguro prestamista embutido. Tá bom? Então, peça para tirar, vai enxugar bem o valor desse RMC e você vai fazer a quitação. Tá bom? R$195,00, Gerson. R$100,00 por mês você vai economizar. R$100,00 por mês hoje, cara, não dá para fazer muita coisa, mas é melhor do que jogar para cima, né? E outra, são parcelas fixas de R$195,00. Você vai entrar num parcelamento de R$80,00, R$84,00, R$72,00 e acaba. Agora o RMC está aí, R$290,00 por mês. Infinito, cara. Infinito, infinito. Eu não posso deixar vocês sem essa informação. Eu estava me culpando por não ter feito esse vídeo antes. Eu fiz um curso longo sobre RMC para entender por que não acabava, por que fica lá zero de zero. Todo mês você paga uma e fica zero de zero, zero de zero, zero de zero. Você acha que no outro mês você vai acabar e não acaba nunca. Por conta disso, gente. É um cartão de crédito. E ele não vira uma bola de neve maior, porque aí sim é verdade. O juros dele é baixo, tá? Os juros desse cartão rotativo é 3% ao mês. 3% ao mês, sim. O meu cartão, por não ser aposentado e pensionista, é R$16,00, R$17,00 ao mês o meu rotativo. Então toda vez que vem a minha fatura, eu pago ao integral. Eu não deixo de pagar integral. Se eu não pagar integral, no outro mês eu sei que é paulada. E aí vira bola de neve. 17% em cima de 17%. Então no caso de vocês é só 3%. Tá? Ah, Thiago, nunca pego RMC? Não, já falei lá no começo. Dá para pegar. Desde que você não tenha margem, precise muito do dinheiro, usa o RMC. Mas assim que clarear, já quita. Tá bom? Tem que quitar o RMC. Gente, era isso o recado. A Dulce Net trouxe aqui. Eu tenho R$55,00 de RMC. Desconto de R$41,00 na minha folha. PA3. Thiago, me responde, por favor. O que foi, Mara? Se Deus quiser, nunca mais vou querer usar a margem R$5,00. Ok. Isso mesmo. Tem, Thiago, eu tinha a GPLAN, mas no contrato não tem seguro prestamista. Ótimo. Se fizeram sem prestamista, na Showcred, só para deixar claro, ninguém sai com seguro prestamista. Tá bom? Então, contratos feitos na Showcred com o prestamista reporta para mim que eu demito na hora quem for que fez o contrato lá. Porque o único que sai é o RMC. O RMC tem prestamista mesmo, não tem jeito, mas eles tiram. Agora, empréstimo normal com prestamista não existe. Não entra nessa, não. Se tem algum canal proporcionando esse tipo de negociação para vocês, sai fora. Pode fazer lá na Showcred. Não tem seguro prestamista, garanto para vocês. Era isso, Omara? Tinha a GPLAN, mas no contrato não tem seguro prestamista. Era essa a sua pergunta, querido? A do Cinecruz, eu tenho R$55,00 de RMC, Thiago, e desconto de R$41,00 na minha folha PA3. Não entendi sua pergunta. Tem R$55,00 de RMC no extrato? Então, é sinal que você não usou ele. Então, não use. Se não estiver precisando, não use o RMC. Está escrito seguro prestamista no contrato. Se está escrito, se está marcado, você está com seguro. Peça para tirar, tá bom, Omara? E esse contrato que deixa claro que não foi feito na Showcred, tá? Pode ficar tranquilo. Estou bem tranquilo com isso. Passam todos os contratos pela minha supervisão. Nenhum vai com prestamista lá, garanto para vocês. Então, gente, era isso. Peço compartilhamento de vocês. Joia, joga o vídeo para cima sim, tá? O mecanismo do YouTube só olha os vídeos que são jogados para cima. Você vê, a gente precisa do Capitão Alberto Neto aqui. A gente precisa dos políticos envolvidos. A gente precisa ter força. E a minha força quem são? São vocês. Sempre, tá? Sozinho, eu não venço essa batalha. Eu desanimo. Mas eu não vou esmarecer, não vou cair. E não vou desistir, tá? Porque eu estou aqui por vocês sempre. Tiago, mas eu já quitei. Eu posso pedir? Se você já quitou o contrato, não dá para pedir mais nada, Omara. Tá bom? Se já tinha, o seguro tem que pedir antes de quitar. Descontos de 4 R na minha folha todo mês. 4 reais ou 40 reais do Cinear? Vamos lá. Consulta exclusiva. 4 ou 40? Vou pôr aqui, ó. Para quem está aqui comigo até agora, fiel. Vou pôr aqui o link para você ser membro, né, cara? Olha aí. Não fiz nenhuma propagandinha hoje. Pedi aqui para o pessoal. Cadê o meu join aqui, ó? Se você está aí acompanhando a causa, faça como a Paulinha, o seu Sérgio, o seu Álvaro, para todo mundo aí. Vou pôr o link aqui no chat, ó. Quem puder contribuir aí, 2,99. Seja membro do canal, gente. Fortalece aí com a gente, tá? 2,99, um centavo ao dia. Só para a gente brincar e mandar uma canequinha da Showcred aí para você. A hora que preencher os novos. Está aqui em cima, até. Não vim nesse intuito hoje, tá bem? 41 reais do Cinear, descontando? Mas do que é? Do RMC? Se você tem 55 lá à disposição, não pode estar descontando. No RMC, ou você não tem nada, ou está descontando 41 de algum outro empréstimo que você fez. Só continuando minha propaganda aqui, ó. Quem puder, 2,99 ao mês para ser membro. Está aí no chat. É só clicar nesse link aí embaixo. Vou exibir aqui. Mas clica no chat, tá? Na tela não vai dar certo. Vai lá. Passa no cartão de crédito, 2,99. Fica membro. Aí eu ponho o nome na canequinha. E aí no fim do mês, quando preencher todos os nomes, eu sorteio uma canequinha. Já foi para alguns. E quem ficar hoje membro no plano prata, 7,99, já vai direto uma máscara da Showcred aí na sua casa, tá bom? Para ter de lembrança aqui do canal Consignado Inteligente. Eu não tenho cartão de crédito. É. Muita gente se confunde com isso também. Quando eu falo RMC, a pessoa vincula a cartão de crédito. Às vezes vocês fazem o RMC e aí o Banco BMG, o Banco Pan, fala que vai mandar um cartão de crédito na casa. Se for saque, né? Se vocês fizerem o saque, o uso do dinheiro, muito dificilmente vai esse plástico, né? Esse cartão. Só vai o dinheiro mesmo, porque a pessoa quer usar como se fosse um empréstimo. O que eu venho aqui trazer para vocês é que é uma roubada fazer ele como um empréstimo, tá bom? Façam por uma emergência e já quitem, assim que possível. Se ficar pagando que desconta ali todo mês, não vai quitar? Nunca. Esse é o real do RMC. Por isso que o comissionamento dele é sensacional. Para quem vende é um produto muito bom, mas para quem compra não é um produto muito bom. Vocês têm que saber trabalhar. E como o canal chama Consignada Inteligente, eu tenho por obrigação jornalística trazer isso aqui para vocês. Eu não tenho cartão, Mara Lúcia. Desculpa, Tiago. Para mim ser membro, eu não tenho cartão. Ah, entendi. Entendi, mano. Desculpa, dei uma baita explicação. Então tá bom. O que vale é a sua presença sempre com a gente aqui. Se um dia tiver, seja membro. Seja membro que a gente vai ter uma honra de ter um contato mais próximo ali no chat para membros. Gente, não vou me estender. Não quero deixar a live cheia de papo furado. Agradeço demais a participação de vocês. Estou muito feliz em ter vocês aqui no Consignada Inteligente. Compartilhem o vídeo, dá aquela força no WhatsApp, joga lá para a galera e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho